Olá, estamos começando agora o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. O trabalho dos conselheiros, dos procuradores e dos auditores do TCM. E hoje nós vamos conversar aqui no nosso programa com o Gustavo Melo Parreira, superintendente de Secretaria do Tribunal de Contas dos Municípios, que está aqui na nossa bancada, e também com Vívia Borim Borges, superintendente de Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios. É um prazer estar com você aqui no nosso programa. Muito obrigada, Luiz, pela oportunidade de a gente apresentar o nosso trabalho. Gustavo, é um prazer também recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias, para falar com o nosso telespectador, que nos acompanha toda semana aqui na nossa TV Assembleia, sobre o Tribunal, porque o principal objetivo nosso é fazer com que o cidadão conheça, de fato, o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, porque esse trabalho influencia no seu dia a dia, cidadão. É um prazer recebê-lo aqui também. Obrigado, Luiz. É uma satisfação para a superintendência de secretaria estar aqui nessa bancada, podendo trazer ao povo goiano, mostrar o que é que o tribunal faz para o cidadão. Gustavo, eu já gostaria de perguntar para você. Se você fica no plenário, como superintendente de secretaria, acompanhando todo o processo, tudo o que acontece no plenário do Tribunal de Contas dos Municípios, o plenário é a parte final de toda uma grande discussão que se tem sobre administração pública municipal? Sim. De fato, o plenário é onde o tribunal exara a sua decisão, onde ele conclui todo o trabalho técnico que as áreas fazem, inicia pelos controles externos nas nossas secretarias, o Ministério Público de Contas, depois vai ao gabinete do relator que elabora o seu voto e apresenta ao plenário a sua sugestão de decisão em relação ao caso concreto relativo à administração de município. E o pleno funciona em três dias no TCM, né? Ficou dividido em câmaras também para agilizar o processo? Como é que é isso? Isso. Para racionalizar a forma de atuação, o regimento interno determina que nós temos três órgãos julgadores, o tribunal pleno, que é o órgão soberano da CURTE, e nós temos duas câmaras divididas igualitariamente, funcionando cada uma em um dia da sessão especificamente. Inclusive, telespectador, você sabe, a gente passa aqui toda semana para você, os nossos canais, no final do nosso programa nós vamos estar colocando aí as nossas redes sociais, que você pode acompanhar a sessão ao vivo do Tribunal de Contas dos Municípios, que acontece na terça, quarta e quinta-feira. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco no nosso programa TCM Notícias, e aqui nós estamos juntando as duas pontes. As duas pontas, que é justamente a escola de contas do Tribunal de Contas dos Municípios, que vai até, né, Vivian, até o jurisdicionado, que é os técnicos, os servidores municipais, para qualificá-los, para evitar justamente, talvez até isso, né, que haja algum problema no pleno, durante o julgamento das contas das prefeituras, não é? E como é feito esse trabalho na escola de contas e o que é a escola de contas? A escola de contas é uma unidade do TCM que elabora e executa cursos para capacitar o servidor municipal, os gestores, os agentes políticos, que são os vereadores, os prefeitos, os vice-prefeitos, para a sua boa administração, para que eles, no seu exercício, durante os quatro anos que eles ali passam, eles utilizem e apliquem e prestem contas corretamente do dinheiro público. E tem tido uma receptividade boa nos municípios? As administrações, elas têm percebido que cada dia elas têm que se qualificar cada vez mais, porque essa também é, logicamente, né, Gustavo, uma exigência do cidadão de ter cada vez mais uma administração qualificada, prestando um bom serviço. Vocês sentem, ao levar até as administrações esses cursos, palestras, explicar como funciona a lei? A nossa demanda por cursos e a participação dos cursos pelos servidores dos municípios, pelos agentes públicos dos municípios goianos, ela vem crescendo. Então, o interesse em participar, em estar junto do TCM, em participar conosco das nossas ações educacionais, nós temos uma grata surpresa deles terem manifestado muito interesse. Esse semestre aí, a escola de contas, o que ela trabalhou de importante para as prefeituras e, é claro, para a sociedade, porque nós já colocamos aqui um deles, desses momentos, os encontros regionais que foram extremamente importantes e participativos. Isso. A gente tem vários tipos de ações educacionais. Uma das ações educacionais que trouxe um grande público para nós, nesse primeiro CINES, foi realmente o encontro técnico regional, onde percorremos as nossas reis, regiões, levando palestras técnicas para os nossos jurisdicionados. E também nós temos ações dentro da nossa escola. Nós iniciamos esse ano o curso de formação em controle interno, onde os controladores internos estão sendo formados com 144 horas de capacitação para o exercício da função de controle interno. Então, nós vamos falar mais sobre isso, esse curso de formação em controle interno. Nós fizemos uma reportagem para você saber como funciona na prática esse curso, que é extremamente importante para você, cidadão, porque qualificando as administrações públicas, a esperança e a expectativa é que tenhamos cada vez mais bons serviços à comunidade. Acompanhe na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu curso de controle interno para representantes das prefeituras goianas. A palestra foi ministrada pelo secretário de Contas de Governo, Célio Roberto de Almeida. Entre os assuntos abordados foram plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, que são instrumentos fundamentais para uma administração pública. Esses cursos, eles aproximam os funcionários, os servidores da legislação. Infelizmente, existe um distanciamento e os servidores municipais, eles sempre precisam estar se atualizando e se aproximando. E esses cursos, eles cumprem essa função de aproximar o tribunal, aproximar da legislação, tanto os servidores quanto os gestores. E para nós que somos controladores, é muito importante ter essa proximidade, estar perto do tribunal e ter a ciência do que é exigido, da visão do tribunal sobre as nossas realidades, sobre as nossas rotinas municipais. Todos aqui que estão participando das cursos, conversando entre si, nós percebemos que não tínhamos amparo nenhum em conhecimento. E aqui, estamos tendo conhecimento de coisas que nem imaginávamos que existiam. Qualquer coisa que tínhamos antes, qualquer dúvida, a gente tinha que ficar ligando, perguntando para colegas, até mesmo para o TCM. Agora nós temos até um material de apoio que é nos fornecido aqui, e as dúvidas, a maioria já foram sanadas também. Isso é fundamental para vocês? Com certeza, e eu peço até que dê seguimento nesses cursos, e que todos os municípios tenham a oportunidade de participar, todos os controladores internos, e até mesmo equipes de licitação, pessoas que estão próximas do controle interno, tenham a oportunidade de participar de cursos como esse. Isso dá mais tranquilidade até para executar os serviços? Mais tranquilidade e segurança, com certeza. A gente tem um amparo maior para pesquisar, para fiscalizar, para acompanhar todos os serviços que é prestado em uma prefeitura, como compras, licitações, fiscalizações, auditorias, coisas que não tínhamos conhecimento anteriormente. De acordo com o Célio Roberto de Almeida, o que as prefeituras executam de serviços e obras têm que estar dentro de um planejamento. Mas controle e fiscalização também são essenciais para uma boa gestão. O papel do tribunal de orientar e de acompanhar, estar mais próximo dos municípios, ele tem muito mais efetividade do que a gente correr atrás do possível desvio que pode acontecer, da maior aplicação do recurso. porque a gente tentando auxiliar, ter uma gestão, um acompanhamento mais próximo dos municípios, esses recursos poderão ser aplicados da melhor forma possível e com isso a entrega de produtos para a sociedade que possa atender os anseios do meio que ela vive. O planejamento, a fiscalização e a orientação são fundamentais? São primordiais. É o aspecto principal. A orientação é muito importante porque tem todos os gestores, eles têm uma formação específica de economia, de contabilidade, de engenharia. Ele é uma pessoa bem vista pela sociedade, uma referência do meio que ele vive, então ele acaba sendo eleito para isso. E ele precisa ter uma equipe muito bem composta para que ele possa ter pessoas que possam melhor orientá-lo. E às vezes isso não sempre é possível, porque é uma legislação muito complexa, uma gestão de municípios muito grandes, falta de estrutura, falta de recursos. E o tribunal tem um papel muito importante nisso, com a sua equipe técnica, no auxílio, para que justamente possa minimizar esses impactos e isso possa ser revertido para a sociedade em forma de bens e produtos e serviços. Muito bem, você acompanhou essa reportagem que nós mostramos curso de formação em controle interno, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios para os gestores municipais. Nós estamos conversando aqui no nosso programa, você sabe, com a Vívia Borim Borges, que é superintendente de escola de contas do Tribunal de Contas dos Municípios, e nós falamos agora há pouco justamente desse curso de formação. Bom, o Tribunal tem uma série de outros cursos também que são realizados durante o ano todo. Não só pessoas que vêm até o Tribunal, mas nos encontros regionais. O Tribunal foi até as cidades e isso acontece durante todo o ano. Todo o ano. Nós teremos, e temos em nossa programação, essa participação junto aos municípios, estamos com programação para o segundo semestre também, uma capacitação junto à Escola de Saúde Pública, para os gestores da saúde dos municípios, logo agora no mês de agosto. Temos congressos marcados, seminários marcados para os servidores participarem. E é feito em parceria com outros órgãos também? Nós temos várias parcerias firmadas com outros órgãos, com outros municípios, né? Os municípios também nos demandam para formar parcerias, para que a gente faça uma capacitação mais customizada, de acordo com a necessidade do município. Então, a gente desenha um curso mais personalizado para a necessidade municipal. A preparação vem do Tribunal de Contas dos Municípios para as cidades, gestores públicos no interior, como eu disse no início do nosso programa, que acaba caindo no pleno. Gustavo, você que é o superintendente de secretaria do TCM acompanha todo esse processo que está no pleno do Tribunal de avaliação, de julgamento das contas das prefeituras. Mas esse acompanhamento é feito mensal pelo Tribunal de Contas dos Municípios? Saber o que está acontecendo na ponta? Exato. Na verdade, Lopes, o acompanhamento chega a ser até mesmo de forma diária. Porque nós temos nas nossas áreas técnicas servidores encarregados de acompanhar diariamente todos os procedimentos licitatórios dos municípios. Então, isso é feito todos os dias. O movimento contábil e o movimento financeiro de todos os órgãos da administração pública municipal são remetidos ao tribunal até 45 dias após o encerramento do mês. Então, quando chega esse movimento contábil, o tribunal já começa a fazer sua fiscalização e ele não deixa acumular para quando o jurisdicionado protocola a sua prestação de contas anual. Então, esse trabalho é feito diariamente. Isso significa que quando for detectado algum problema, por exemplo, nessa avaliação diária, o que é importante, porque o tribunal já tem condições de talvez, ou quase sempre, evitar um erro maior. Isso. A gente teve uma modificação na nossa legislação por volta de 2013, que foi quando o tribunal passou a expedir medidas cautelares. E a gente notou que, inicialmente, essas cautelares eram expedidas em sua grande maioria em cima de procedimentos relativos a concurso público. Todavia, o tribunal amadureceu, ele aprimorou seus instrumentos de fiscalização e hoje a maior parte dessas cautelares é em cima de procedimentos licitatórios de aquisição de produtos e serviços. É o grande problema hoje, na sua avaliação, para uma administração, de estar atento à administração. Inclusive, quando nós estamos conversando aí, você que, como eu disse, é o superintendente de secretaria, fica dentro do pleno, nós estamos colocando imagens aí para você, telespectador, poder entender como é que funciona o pleno do Tribunal de Contas dos Municípios. Na terça, quarta e quinta-feira, você pode acompanhar no YouTube também, todo o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, a avaliação das contas, mas, como você, Gustavo, tem dito, o acompanhamento é diário e fundamental. Isso, exato. A gente reparou que a questão das irregularidades ou, às vezes, meramente impropriedades cometidas pelos municípios, a atuação do tribunal mediante medidas cautelares, ele é fundamental porque ele não deixa o procedimento chegar ao final. O tribunal chega e interrompe, o município vem, faz os ajustes necessários, corrige o rumo e depois segue o procedimento. Como nós tivemos aqui, em Goiânia mesmo, eu estou citando o caso de Goiânia porque foi bem divulgado na mídia, a questão da comulga, de salário da comulga, de contratação, quer dizer, é uma medida cautelar, para-se o processo, vamos ver o que está acontecendo, vamos mudar para que o cidadão não tenha prejuízo, porque quando se conclui e depois vai avaliar que está errado, aí já fica muito mais difícil de consertar esse erro. Exato. Essa fiscalização concomitante que o tribunal está fazendo, ela é extremamente exitosa, justamente para evitar que todo procedimento só seja avaliado pelo tribunal ao final, porque, na maioria dos casos, depois que está tudo concluído, o produto está adquirido, está pago, está entregue, não tem muito o que se fazer. Então, essa atuação concomitante, ela é fundamental para o tribunal, para o gestor, para o município e, ao final, ao cidadão. E eu quero abordar, no próximo bloco, nós vamos para um intervalo com você, a capacidade do gestor poder fazer a defesa no pleno. Como é, mecanicamente, funciona esse trabalho no pleno, na avaliação, no julgamento das contas dos municípios. E também, é claro, com você, Vivian, nós vamos falar o que está mais programado para esse semestre. O semestre passado para o Tribunal de Contas dos Municípios, em termos de escola de contas, foi extremamente importante. Mais de duas mil pessoas que passaram por, no caso específico, dos encontros regionais, cidades em que câmaras municipais lotaram de pessoas querendo realmente entender esse processo. Nós vamos para o intervalo e, daqui a pouco, então, nós estamos de volta com o programa TCM Notícias. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5 mil cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente, o programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana, aqui na sua TV Assembleia. E como você sabe, também, hoje nós estamos entrevistando o Gustavo Melo Parreira, superintendente de secretaria do Tribunal de Contas dos Municípios, Vivian Borim Borges, superintendente de escola de contas do Tribunal de Contas dos Municípios. Nós estávamos falando anteriormente o funcionamento, claro, do plenário e também o trabalho importante da escola de contas que é estar ao lado dos juridicionados para mostrar o que é que tem que ser feito e de forma correta. E aqui, nós temos os dois que estão em parceria também para que a universidade, os alunos de universidades, possam acompanhar o trabalho do plenário. Como é que é feito esse convênio? Já está funcionando? Como as pessoas, os estudantes, estão sentindo ao ver, de fato, como é o julgamento, a avaliação de contas? Esse é um projeto permanente do TCM. Ele se chama TCM Portas Abertas, onde a gente abre as portas do nosso tribunal para que os universitários conheçam como o tribunal trabalha, quais são as formas de interação entre a sociedade e o tribunal. As universidades podem entrar em contato com a escola e simplesmente fazer um agendamento. E nesse dia, a gente apresenta o funcionamento do tribunal e uma sessão do pleno. Eles acompanham um julgamento para ver como é o rito processual dentro do tribunal. E é dentro daquilo lá no pleno, Gustavo, os estudantes têm a oportunidade de ver o julgamento das contas, a avaliação das contas. E ali é um debate, pode acontecer, normalmente acontece um debate entre representantes de prefeituras, de administrações e os conselheiros que estão ali, os procuradores que estão ali para avaliar e julgar as contas. Isso, exatamente. A maioria dos processos que são submetidos ao plenário, eles são objeto podem ser objeto de sustentação oral por parte tanto dos jurisdicionados ou dos seus procuradores. E aqui vem uma pequena diferença em relação ao poder judiciário, que no judiciário a atuação do advogado é obrigatória, no TCM não. O próprio jurisdicionado, a própria parte, se tiver interesse, ela pode vir e fazer sustentação oral. Não precisa de ser necessariamente um advogado. Não. O próprio prefeito, o próprio secretário. Sim, controlador interno e naqueles casos de atos de pessoal, de aposentadoria, o próprio interessado, servidor afetado. Ele também pode vir e fazer sustentação oral perante os conselheiros para apresentar suas razões de fato e de direito. Dá para ter noção de quais são os maiores problemas que acabam caindo no pleno de necessidade de um debate maior, de uma orientação maior ou algo, de uma discussão maior. Dá para se ter noção qual é o principal, o que normalmente é contratação de pessoal ou é execução de obra. O que mais você tem percebido dentro do tribunal que é aquilo que, na verdade, é interessante porque onde a escola de contas pode mostrar, melhorar o trabalho bem na ponta como a gente tem dito. Certo. Bom, basicamente são dois grandes grupos que são objetos de sustentação oral. São os processos oriundos de procedimento listatório e também os processos relativos à prestação de contas. Esse que, na verdade, é o resumo do que o gestor do que o prefeito fez durante todo o exercício. E para ele é muito desagradável receber posição desfavorável por parte do tribunal. E quando recebe, o que o judicionado tem de oportunidade para fazer a partir deste momento aí, quando julgado irregular ou alguma coisa assim? Tá. A partir do momento em que o julgamento de qualquer processo é desfavorável à parte, seja com sanção, com multa ou mesmo com contas irregulares, a partir da publicação da decisão, ele pode manobrar várias espécies recursosais previstas na nossa lei orgânica e o principal deles é o recurso ordinário, mas ele tem também embargos de declaração, recursos de revisão e embargos de divergência para tentar reverter o julgamento a seu favor. Caso não reverta, logicamente, tem as sanções previstas em lei e se for por... Ele pode ficar até inelegível, né? Se for um prefeito ou alguma coisa que pense para frente, quer dizer, a punição, ela chega a ser a mais severa possível, né? Isso. É. Do ponto de vista sancionatório, de fato, a irregularidade das contas quando decidida pelo tribunal, se não for prefeito, a decisão do tribunal, ela vai acarretar a cada dois anos uma elaboração da relação de gestores com contas irregulares. Que manda para o tribunal. A gente manda para o tribunal regional eleitoral para que ele faça juízo de valor se aquelas irregularidades são ou não suficientes para declarar aquele político inelegível. Vivian, e por isso que é importante que o cidadão, porque tem a punição para o gestor público, vocês levam todas as informações para o gestor público de como ele deve fazer de forma correta. E também é importante a participação da sociedade, da população nesse movimento para que a gente tenha cada vez mais uma administração funcionando bem. A população ela é uma entidade muito importante na fiscalização e no acompanhamento da gestão pública porque ela é a maior interessada. Todas as ações públicas são em prol da nossa população. E nesse sentido, nós também lá da escola de contas o tribunal abre as portas para a população e os canais com os canais elas podem ligar podem participar dos nossos cursos. Nós estamos também prevendo agora vamos fazer uma execução de curso para os conselhos sociais. Os conselhos sociais são entidades formalmente constituídas para promover este acompanhamento dos atos da gestão pública. E nós vamos fazer uma parceria para ensiná-los a acompanhar a gestão pública. E a partir de quando? Como é que isso já está? Essa é uma ação que nós estamos fazendo junto com o Ministério Público e o CGU, o CGE e isso está previsto para acontecer em agosto lá no Ministério Público. Agosto já? Perdão, em outubro no Ministério Público. Em outubro, ou seja, nesse semestre já o Tribunal em parceria com o Ministério Público já começa a mostrar o que deve fazer uma boa administração para os conselhos. Exatamente. Porque os conselhos, claro, os conselhos são a ponta também com a sociedade, está lidando todo momento com problemas da sociedade. E é o intermediário junto ao poder público municipal. Por isso que é importante que ele saiba de lei, de norma, quais são as obrigações do poder público municipal para cobrar. Isso. E nesse sentido a gente vai instrumentalizá-los, mostrar como eles podem fazer este acompanhamento junto à gestão municipal. Gustavo, as contas, quando elas são julgadas irregulares, nós já falamos aí. Mas eu gostaria de... Um grande problema hoje da sociedade é saber que os tribunais, que os órgãos de uma forma geral, eles sejam cada vez mais rápidos na resposta para aquilo que a sociedade quer. O tribunal está preocupado com isso também, de fazer com que os processos sejam votados com mais, ou avaliados, analisados com mais rapidez? Sim. Essa é uma meta tanto do nosso TCM quanto da Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. Os tribunais precisam ser extremamente mais ágeis na fiscalização para poder dar o resultado ao cidadão de forma mais efetiva e mais célebre. E para atingir esse desiderato, recentemente o Conselho Nacional de Justiça autorizou que notificações de diligência e de decisões sejam feitas até por WhatsApp para os representantes. Aí o tribunal já está se debruçando nessa decisão do CNJ para ver a possibilidade da gente adaptar isso ao nosso tribunal para poder gerar grande celeridade. Porque um ponto que é muito dificultoso ao tribunal e que demanda muito tempo na tramitação total é esse período de contraditório de faz a abertura de vistas ou via correio ou via diário oficial. então a gente vai tentar ser mais célebre. Eu tenho até visto que às vezes o Correio tem que reunir com os Correios para pedir agilidade no contato do tribunal com os judicionados. Quer dizer, essa possibilidade de WhatsApp ela é fantástica porque vai de fato acelerar todo o andamento de um processo. Sem dúvida nenhuma. Embora os Correios realizem um excelente trabalho na notificação existem alguns casos pontuais que quando somados a todo o movimento de processo anual do tribunal ele chega a gerar um impacto relativamente significativo e sem dúvida nenhuma o instrumento das ferramentas de tecnologia para notificação para agilização de todo o procedimento ele vai ser extremamente benéfico para o tribunal e para a sociedade. Nós estamos infelizmente encerrando já quase o programa eu gostaria que você deixasse uma mensagem daquilo que é o trabalho de vocês e que nós estamos com esse programa TCM Notícias justamente para isso para mostrar para o cidadão para você que paga imposto telespectador e que nos acompanha toda semana aqui na TV Assembleia que é um órgão que está preocupado em ser transparente e que são pessoas técnicos profissionais capacitados competentes que estão trabalhando que agora quer chegar cada vez mais até você telespectador para mostrar o trabalho de cada departamento do Tribunal de Contas dos Municípios eu gostaria de agradecer você pela participação no nosso programa e que você deixasse uma mensagem de otimismo daquele trabalho que o tribunal está aberto à sociedade Obrigado Bom embora muita gente ache que o principal objetivo do tribunal é a fiscalização e a punição o nosso grande objetivo não é esse é orientar seja o jurisdicionado seja a população então o tribunal é absolutamente aberto a todas as pessoas qualquer pessoa que quiser buscar informações a respeito de qualquer assunto relativo à administração pública o Tribunal de Contas está aberto a receber a todos e atendê-los com o maior zelo e carinho possível Muito obrigado a você por participar do nosso programa com certeza você virá mais vezes aqui para debater com a sociedade para mostrar para a sociedade o quão está aberto o Tribunal de Contas dos Municípios para que a sociedade participe cada vez mais e possa cobrar dos gestores uma qualidade na administração Muito obrigado você por participar aqui do nosso programa Obrigado Vívia obrigado você também por participar do nosso programa TCM Notícias trazendo essas informações que são relevantes importantes e fazendo com que o Tribunal tenha cada vez mais contato com a sociedade a sociedade pode esperar um Tribunal cada vez mais próximo dela? Sim nós estamos abertos às demandas sociais sobre a orientação e sobre a forma de condução dos trabalhos então a gente está lá aberto e acompanhando a sociedade pode acompanhar o nosso site e acompanhar a nossa agenda Isso mesmo eu agora coloco para você telespectador você sabe aqui no nosso programa o telefone da ouvidoria está aí no vídeo para você acompanhar ligue é importante que você participe em qualquer cidade que você esteja ligue para o Tribunal quando você acompanhar alguma irregularidade de obra alguma coisa que você entenda que possa ser irregular entre em contato com o Tribunal de Contas dos municípios mas também os bons exemplos se você acha que a administração na sua cidade está boa ligue comente para o Tribunal porque essas informações elas podem ser passadas para outros municípios também é de boa gestão que o cidadão vive e tem que viver está aí como eu disse da ouvidoria tem o nosso Twitter também que está aí para você acompanhar acesse as nossas redes sociais saiba como o Tribunal de Contas dos municípios está trabalhando o Facebook também tem aí para você o site e o Youtube que você pode acompanhar as sessões a gente coloca sempre aí no Twitter e Youtube as sessões que são realizadas na terça quarta e quinta feira no Tribunal de Contas dos municípios nós estamos indo embora claro na próxima semana estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias um abraço para você e até lá e até lá Legenda Adriana Zanotto